Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos viajar junto comigo? Eu tô com tudo pronto, a malinha já tá ali, ó, tá tudo ali atrás pra ir junto comigo lá pro Teleton. Vamos arrecadar o máximo possível de doação pra essas crianças tão especiais pra associação lá da... Para a ACD, porque eu sei que é uma organização, assim, né? Eu acho uma associação muito séria. E vale a pena doar, vale a pena participar. E eles, quando mandaram o convite, falaram, Andressa, você vem, a gente quer muito você aqui. Foi um prazer imenso. Então, vamos conhecer um pouquinho dos bastidores do Teleton junto comigo, tá? Bora! Oi, pessoal, já cheguei aqui em São Paulo, tô no Storpe JK, olha, Fazenda Rica. Já fiz comprinhas, se forrar, ó, jogaram em Iguatemi. E tô com a minha amiga Patiú, ó. Tô sacando dinheirinho ali, né, Pati? Dá oi pra galera, Pati. Então, depois eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Já que vocês pediram pra fazer vlog, vamos mostrar tudinho por aqui também, tá? Bora! Agora a gente parou pra jantar aqui. E a gente... Como é que chama aqui, Pati? A manara. A manara. É, vou comer... A gente vai repartir, né, porque nas duas, as duas operadas do estômago, gente. Então, as duas juntas não dá uma pessoa. Então, a gente vai comer um Beirute, tô tomando um suquinho de melancia, ó. Vocês perguntam o que eu ando comendo. Então, vamos papar um pouquinho, que já tá na hora, né? Cheio das comidinhas, as meninas, as vlogueiras aqui também comigo. Cheio das coisas e ansiedade. O programa tá rolando ali atrás, ó. Tá acompanhando. Até daqui a pouco. E tá tendido a... Viu? Vê se você já vê nesse vlog depois. Não tem problema. Pode continuar doando lá pela página do Face ou pelo próprio site do Telecom, tá? Vamos lá, pessoal. Ah, eu tô aqui atrás. Vamos fazer vlog, aproveitar o comercial. Vamos, também tô fazendo aqui. Vamos aproveitar o comercial, gente. Tá, estamos chegando nos... 4 milhões? Daqui a pouco. 4 milhões sem a dancinha, né? Sem a dancinha. Um dancinha é bônus. Vocês vão saber depois se teve dancinha ou não. É, quem já assistiu já vai saber. É. Não é? Tá. E até de novo. Tá bom. Já tá, já tá rolando. Tá, tá bom. É, tamo reclamando que você não tava dando pra doar. Então, mas... Vocês doaram. Eu acho que vocês doaram. Doem aí que as tias da bancada ajudam daqui. Tão aqui. Ah, então vamos lá, pessoal. Doar muito. É toda cheia de ponto. Eu, uma vez, eu pedi pra ele. Eu, uma vez, eu pedi pra ele. Ah, então vamos lá. Ah, não. Ai, não sei o issues. Então a gente acabou a participação, e agora vocês já viram tudo? Eu acho que a gente tinha que fazer a dancinha da mentria aqui Também acho, aqui Obrigado a todos que doaram, obrigada por tudo Obrigada por ter ficado mandando recadinhos carinhosos pra mim lá no Face Eu amei, tá gente? Muito obrigada mesmo Continue doando, a CD é realmente muito séria E eles precisam dessa doação pra fazer tratamentos bem legais para as crianças E eu, fisioterapeuta, já vi isso de perto e realmente é muito importante, tá? Então deixa eu ir embora que estão me largando pra trás, gente E aí 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 E aí